Passei com o meu amor E desde que foi feito nunca tinha sido aberto Meu amor, me deu a chave Ai que emoção E se fechar os olhos ainda sinto a sensação Tenho um andar novo Tenho um andar novo Tenho um andar novo e muito vou desfrutar Tenho um andar novo Tenho um andar novo Foi ao pé da praia que fiquei com o novo andar Tenho um andar novo Tenho um andar novo Tenho um andar novo e muito vou desfrutar Tenho um andar novo Tenho um andar novo Foi ao pé da praia que fiquei com o novo andar É apertadinho mas para as férias dá bem Maior que isto podem querer não me convém Desde que o comprei tem estado sempre aberto O apartamento que dá praia está perto Não esqueço a primeira vez que abri o apartamento E se fechar os olhos ainda sinto a sensação Tenho um andar novo Tenho um andar novo Tenho um andar novo e muito vou desfrutar Tenho um andar novo Foi ao pé da praia que fiquei com o novo andar Tenho um andar novo e muito vou desfrutar Tenho um andar novo Foi ao pé da praia que fiquei com o novo andar Tenho um andar novo Tenho um andar novo Tenho um andar novo E muito vou desfrutar Tenho um andar novo Tenho um andar novo Vou ao pé da praia Que fiquei com o novo andar Tenho um andar novo Tenho um andar novo Tenho um andar novo E muito vou desfrutar Tenho um andar novo Tenho um andar novo Vou ao pé da praia Que fiquei com o novo andar